Olha lá! Garten of Bambam 4, mais um jogo do Garten of Bambam, continuação, né? Eu lembro que na temporada 3, a gente... Olha, olha, olha o jeito que já vem o computador, ó. É lógico, é um jogo com gráficos mega realistas, você vai ver. Então, a temporada anterior foi muito boa, mano. Eu achei que foi melhor do que a primeira e a segunda, tá ligado? Polvão absurdo, vindo matar gente, aí depois rolou uma briga enorme de titãs. Teve um final muito foda. Vamos ver se o 4 vai superar. Eu tô torcendo muito, porque ali na extinta, as notas estão ligeiramente positivas já. Que isso, mano? Que vibe castelo absurdo esse. Pra um pai procurando seu filho desaparecido, o tempo é uma questão delicada. Clica no relógio pra avançar o tempo. Tá bom, tá bom, tá bom. Avança aí. Era pra segurar, então? Não, mais um pouco. Oh! Beleza. Meio dia, os portões se abrem. E aí a gente simplesmente sabe o que que faz, mano. Pula. Pula isso daqui. E seja o que Deus quiser de novo. Ih, olha lá! Nossa, mano, é verdade. Eu não lembro exatamente como que acabou, mas eu tô começando a refrescar a mente, mano. Tava subindo aqui, ó, esse elevador com o bicho, que eu não sei o nome. O passarinho. Rosa. Pegue seu amigo. É verdade. Caramba, mano. Que antipático que eu sou. Aí, ó. Já começa desse jeito. Caralho. Peraí, mano. O bagulho já começa assim. Será que era obrigado eu morrer? R. Faz o R. Mano, era... Porra. Peraí, né? Isso daqui é... Era premeditado. O cara não arruma um bagulho que é muito simples, mano. Aumentar a rapidez que a gente volta pro jogo depois que morre. Mó 20 segundos pra... Pra começar de novo. Merda? Peraí, depois eu reclamo. Peraí, peraí, peraí. Puta que pariu. Boa, 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 boa. Boa, boa. Ai, ai, ai. A tela tá ficando muito vermelha. Ela tá ficando muito vermelha, mano. Vamos lá. Como que ele chama? Esse bicho rosa ali ia falar o nome dele. Vai, vai, vai. É clínico. Não, nada a ver. Nada a ver. Vai, vai, vai. A música tá piorando. Meu Deus, mano. Onde? Caralho, onde que acaba isso? Puta que pariu. Eu tô nas backgrounds, mano. Vai. Eu e a galinha pitadinha. Ah, não. Não apareia de suspensão. Merda, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Peraí, mano. Mas na caba nunca. Quarenta minutos de coisa. Peraí, eu vou dar pra trás rapidinho. Ah, ah. Tudo isso, mano. Deixa eu brigar em seguida. Deixa eu brigar em seguida. Ah, peraí, mano. Vou tentar, ó. Peraí, mano. Eu até parei, ó. Eu até parei. Eu até parei, mano. Vamos fazer o trabalho. Ih, ih, peraí, mano. Peraí, mano. Peraí. Ah, aqui ele já não passa. O que que é isso, velho? Que bicho estranho é esse, mano? Isso aqui é o quê? Uma cara de morte. Meu Deus, são dois fantoches gigantes. Credo. Vai. Vai. Beleza, mano. O que que é isso aqui? Opa. Tinha que ter alguém pra ajudar a subir nesse bagulho comigo, tanto faz. Ah, óbvio, né? Meu bichinho. Peraí, gente. Fica aí, fica aí, mano. Fica aí. Boa. E aí, abre a porta. Vem correndo. Rápido, rápido. Boa. Parece que tá tudo com verniz, assim, né, mano? Colocaram um lubrificante nos negócios. Tá brilhando. Parece que tá gosmento um pouco, mano. Pressiona o botão direito do mouse pra teleportar o brinquedo pra sala mais próxima. Ah, tinha esquecido dele, mano. Caralho. Caralho, mano. Eu esqueço. Os controles podem ser acessados a qualquer momento no meio da pausa. Demorou. Drone, faz favor. Peraí. Aqui, ó. Ali. Mano, é isso. Caralho, não tava conseguindo. Não. Tem que botar ali, mano, o passarinho. Então, vamos de escadinha. Aqui. Aqui. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Fica aí, mano. Fica aí, fica aí. Beleza. Agora, agora o meu drone, ele faz isso aqui. Bora. 3, 2, 1 e plumba. Ok. Parece que dessa vez os puzzles vão ser mais usando o bichinho também, tá ligado? Legal. Pelo menos eles estão mudando um pouco, né? Não fica na mesmice de sempre. Vem. Vem, mano. Caralho, não consigo pegar ele mais. Ah, ferrou. Ele ficou triste. Tá com torciclama. Ele ficou triste que eu deixei ele aqui sozinho, mano. Ele tem medo de altura. Ele não quer vir mais no meu colinho. Vem cá, bicho. Que eu já esqueci o nome. Não queria muito lembrar se eu não. Mano, esqueci. Por que ele tá assim? Ele tá muito triste, mano. Ele tá muito triste. Olha, ele fica cada vez mais corcunda, mano. Eu acho que tem que deixar ele aí. Putz, eu achei que, tipo assim, o jogo inteiro a gente ia ter que ficar carregando ele igual o nosso filhinho, o pássaro. Mas não era isso. Opa, aqui temos... Nossa, já desmaia na hora. Aperte para desmaiar. Ele falou, apertou. Aí desmaia. É o Kleber Bambam, gente. Escute, criminoso. Essa atuação de você estar inconsciente não vai funcionar comigo. Agora você é um prisioneiro. Fará o que for mandado sem questionar, entendeu? Demorou. Agora, a sua primeira tarefa é muito simples. Eu vou fazer perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. E você responderá usando os botões à sua esquerda e à direita. Olhando pra frente, o botão à sua direita é um sim e o botão à sua esquerda é um não. Já deu pra entender, mano. Já entendi. Primeira pergunta. Alguém trancou todos os criminosos num pântano, num nível assim, mas foi... Ah, eu sei lá. Eu não lembro nem o que que eu... Pera aí, eu não lembro de nada, mano. Não. Tá. Sim. Sim. Eu acho que a gente pode ser verdadeiro. Tem que ser. Pois é. Ok. Sim, 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 sim. Não gosto de mentir, aiada. Fourth question. Have you ever come in contact with a threat shown on the board? Sim. Sim, né? Sim, sim. Sim. Pelo menos eu já vi alguma fanart dele. Posso estar vendo coisa, mano. Mas eu acho que a gente já interagiu. Tá bom. Fifth question. Tá. Have you ever come in contact with a threat shown on the board? Nossa, esse, mano. Aquele que sobe na parede e depois vem e... Bum! Bate na gente. Esse me dá repios também, mano. Have you ever come in contact with a threat shown on the board? Eu acho que foi só a imagem dele que a gente viu, né? A gente não entrou em contato com ele. Acho que... I hope the rest of your answers were as truthful as this one. Sim. All right. Grab your belongings from the bed. And step out of the room. Tá. É isso, mano. Beleza. Então me dá aqui de novo meu drone. E me dá meu passarinho. Eita, pelo amor de Deus. Se a gente não teve contato com ele antes, vai ter agora. Ó. Que desperdício de tempo. Você não trabalha aqui. Eu tô fazendo estágio, burro. O que diabos você está fazendo tão fundo, afinal, parceiro? Ê, peraí, mano. Sabe de uma coisa? Siga-me. Podemos conversar melhor lá dentro. Não é muito seguro. Caralho, ele tá costurado aqui, mano. Alguém meteu-lhe a facada nele. Ele é o xerife daqui. Mano, a bundinha quadrada dele. E ele vai... Cuidado aqui. Não é muito resistente. Então vambora. Será que vai despencar isso aqui? Meu Deus. Feliz, né? Esse cara é muito feliz. Até me contagia. Ok. Nossa senhora, mano. Que convidativo, hein? Achei muito legal. Ó, parece o Hopi Hari no terror lá. Casa do terror, sei lá o nome. Acabei me decidir. Não deu pra ler. Precisamos falar com a rainha. E quando fizermos... Mostre respeito. Demorou, mano. Deixa eu ver aqui. Nabe-nabe. Queen Bounselia. E... Lous... Tá. São... É a trupe de sempre, né, mano? Vocês estão ligados? Beleza. O que tem aqui? Pra que isso? Parece que a gente se transportou pros anos... Sei lá. Muito antigos. Anos muito antigos. Aqui o... Negócio verdinho lá. Que transforma os bichos em filhas da... Vamos ver. Ah, legal. Tem uma parede invisível aqui. Não dá. Não dá pra subir. Então... Que isso? Um queijo? Hum... É um queijo aqui dentro, mano? Então pula. Pule e pega. Pule e pega. Que isso? Chapéu. Ih, pra quê, mano? Chapéu de chef. Chapéu de master chef. Ó. Lá vem. Ah, mano. Caso número 9. Genoma humano bufo bufo. Givanium. O bagulho verde ali. Givanium. Tava tentando lembrar. Resumo. Pra evitar situações semelhantes às que ocorreram com os casos 6 e 13, foi adotada uma abordagem... Bom, caguei. Eu não vou lembrar quem é o 6 e o 13. Então assim, mano. Tá aqui traduzido. Quiser ler tudo. Pausou. Dá pra pular? Aqui dá. É uma escada, na verdade. Tá pedindo pra, ó... Um silêncio absoluto, mano. Be quiet. Então, ó... Quem que não pode falar? Esse e esse. Lá vem ele. Vossa majestade, eu terminei de interrogar o novo prisioneiro. Você tá falando de mim, filha? Eu tô brincando. E como você classificaria a eficácia dessa interrogatória em uma escala de 1 a 10? Caramba. Zero. Eles não falam muito e acham que vieram da superfície. A superfície? Isso é novo. Eles disseram que eles... Merda! Receio que não. Eu acho que sei. Um pai preocupado pode identificar outro pai preocupado a quilômetros de distância. Eu ouvi os gritos e o estrondo brindo de cima. Você está aqui em busca do seu filho. Não. Tô em busca do meu chiclete. Tô brincando. Temo que você não os encontrará aqui. A maioria dos humanos parou de vir pra esse andar há algum tempo. Podemos ajudar a levá-lo de volta aos andares superiores. Mas permita-nos nos apresentar primeiro. Vai lá. Manda o seu vulgo. Eu sou a rainha Boncelia. A governante do reino. Esse é o xerife Toadster. O protetor e único cidadão do reino. Cidadão isso daqui? Meu Deus. Peço desculpas em nome de mim e do xerife pela recepção rude. Imagina. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu aqui no pé dela assim. Ela falando comigo e eu assim. Todos nós temos andado um pouco tensos ultimamente. Tenho certeza de que não deu pra ler. Como que tá o elevador voltando, xerife? Ó, tá olhando pra mim. E ela me segue, mano. Ela me segue. Não é pra ser tão engraçado isso. Você sabe onde estão essas partes? Sim, Vossa Majestade. Sim, Vossa Majestade. Eu estava ocupado demais anteriormente pra dir coletar eles. As próximas horas serão difíceis pra todos nós. Nossa, mas essa não é a sua batalha, pai. Xerife, acompanhe o pai e vá pegar as partes que faltam. Vambora. Obrigado. Mas, Vossa Majestade, devemos nos concentrar em protegê-la. Você vai sim. Assim que vocês dois voltarem com as partes na mão. Tá bom. Ouviu, barriguinha? Vamos nessa? Certo, você ouviu a moça. Vamos pra estação, parceiro. Demorou. Gente boa você, hein? Hein, minha senhora? Deixa eu colocar aqui o drone na sua cabeça pra fazer um rombo que sai sangue. Tô brincando. É carinho. Quero fazer um carinho. É de plástico. Nem dói. Nem dói. Tá tudo bem. E ele falando lá. Eu não tô ouvindo nada. Peraí, mano. Tá falando de você aí. Ó, o bobo. Caralho. Ah, então ele vai subir lá onde tava a parede coisada. Invisible. Beleza. Mano, o gráfico tá melhor, hein? Tô gostando. As três partes do elevador estão espalhadas por três e atrás, as quais podemos chegar usando esse antigo sistema de transporte. Acredito que são dois ingressos por passageiro. Dois pra mim, dois pra você e dois por pequeno bico aqui. Cadê? Deve ter alguns espalhados por aqui. Pequeno bico? Pequeno bico? O que que é isso? Ah, ele voltou! Então tá, velho. Eu preciso de seis ingressos. Meu Deus, mano. Eu preciso parar de tratar ele assim. Calma, calma, calma. Ah, isso foi um pesadelo. Isso tem que ser. Eu disse que eu estava pronto pra witness. Aí já me complica, mano. Witness. Pra queza, talvez? Eu achei que eu tava pronto pra testemunhar as coisas aqui embaixo, mas estava muito enganado. Disseram que o treinamento seria suficiente. Eu já me senti traído e me senti assustado, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Eu nunca deveria ter colocado a minha vida nas mãos de meus colegas de trabalho. Meus colegas de trabalho? Já me senti traído e já li isso. Fui deixado pra trás enquanto eles fugiam como os covardes que são. E agora eu fui deixado pra falar com um pedaço de papel. O que era aquele grito vindo de cima e o que diabos era aquela coisa que se aproximava de nós? Era quase nada, além de um enorme rosto flutuante. O manual de treinamento não dizia nada sobre isso. E definitivamente nada sobre as risadinhas que pareciam se aproximar cada vez mais de mim. Eu tô ficando LOL? Vamos ver, mano. Ó, 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 ó. Lá vem ele aí, mano. De novo. A gente montou esse bichinho aqui. A gente montou esse bichinho, mano. Aqui. Beleza. Uma fita roxa. E uma... Um ticket. Ó, um ingresso. Um ingresso, Little Bird. Então faltam cinco agora, mano. Rapidinho a gente vai conseguir. Rapidinho. Vamos ficar quatro episódios aqui. Wanted. Morto ou vivo. É... Recompensa. Um milhão de bancões. Caramba, mano. Não é isso. Vamos fazer o seguinte, família. Vamos aqui. Peraí, 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 mano. Deixa eu entender tudo. Que susto. Toda vez que eu aperto ele pra interagir com alguma coisa, eu jogo ele. Eu jogo o bicho, assim, batendo a cabeça dele na parede e tudo, mano. Coitado. Aqui. Nossa, mano. Tu bota aqui a ficha roxa. Todos os passageiros devem embarcar no trem primeiro. É... Tipo, você tá falando de mim? Quer dizer, tá falando do Little Bird? Meu Deus. Fica aí, mano. Isso. Aí. E você... Você não vai entrar, não? Só tá falando... Só tá faltando você. Roxo. Caramba, mãe. Então reseta. Reseta. Não dá pra resetar. Amigo, eu sei que você é o xerife. Você pode enfiar uma bala na minha cabeça a qualquer momento, mas vai pra lá, mano. Ah, aqui, mano. É isso. Agora eu entendi. Eu preciso realmente agora, das seis passagens agora, nesse momento. Vai estar nesse ambiente aqui. Agora... Agora eu entendi. É isso. Lá vai ele. Acho que ele vai colar aqui com a gente agora. E aí sim, todos os passageiros vão estar aqui, mano. Então vai. Ok, ok, ok. Vá pro setor marcado com a cor amarela. E aí eu coloco a minha ficha e coloco. Bora. Sabe, eu entendo a sua confusão, parceiro? Eu realmente entendo. Obrigado pela empatia. O que é um enorme sapo bípede com um chapéu protegendo uma rainha canguru gigante? Depois de ser jogado aqui por sua espécie como se fosse lixo, eu tava sem esperança, sem rumo. Com frio e a milhas de distância da superfície prometida. Sem Play 5. Sem WhatsApp. Resumindo a história. Eu fui encontrado... Peraí, gente! Eu fui encontrado... Peraí, mano! Foi então... Ah, que susto. Foi então que me declarei protetor supremo. É uma causa digna de luta. Indivíduos de bom coração, mas ele protege... Senhor, é... Caramba, o cara meteu um espanhol do nada. E vamos, ó. Sem barulho nenhum, hein? Tudo elétrico. Caramba, esse cara, ele cura toda a minha tristeza, mano. Esse cara é muito feliz. Mas com certeza ele vai querer matar a gente depois. É assim que funciona. O bonzinho nunca é o bonzinho. Estamos aqui, parceiro. Vamos terminar com isso. Ok. Então vamos nessa, então, mano. Mas parece que a gente voltou para o mesmo lugar. Não. Wanted, Dead or Alive. Reward. Ele está pagando também um milhão. E é esse bicho aqui que eu nem sei qual que é, mano. Vamos embora. Peter Giggle says... Nada é tão precioso como sorriso. Fazer uma piada em qualquer lugar que você andar. Faça uma piada em qualquer lugar que você ande. É isso, mano. O cara é o policial da risada. Todo mundo aqui em busca de morte na cadeia. Eu preciso deixar esse meu bichinho em algum local aqui. Fica aí fazendo um grande favor para o teu pai. Faz um favor para mim, meu bem. Vai lá no negócio lá, mano. Botão. Ele não vai chegar até lá. Ele vai? Ele vai? Ele consegue? Ele é capaz? Nem é. Então calma aí, calma aí, calma aí. Dá aquela encostadinha. E agora... Ah, tá. Não precisava ficar ali não, mano. É isso. Você vem comigo ou você vai ficar olhando com essa cara de tonto para a porta? Se ninguém me dá um flashlight aqui que eu vou para o saco, mano. Aqui que eu morro. Meu Deus do céu. O que? O que está acontecendo? Fica aí e não se mexa. Eu vou descobrir uma maneira de abrir a porta. Ah, tá. Que porta? Ih, mano. Eu não vi que trancou. Meu Deus. Aquela astrofobia agora começou a bater, mano. Boa. Olá, eu sou uma cobra faminta. Você tem alguma comida? Só a tua irmãzinha. Tô zoando. Não dá. Eu não consegui enxergar, hein, mano. Será que talvez seja porque eu tô com óculos de sol no escuro? Se pá. Tá bom, né? Tanto. Acho que os caras arrumam um pouquinho disso. Deixa eu pegar aqui meu passarinho, mano. Que daí qualquer coisa, se esse bicho vier, eu jogo ele assim, ó. Não dá. Então, bora. Ei, drone, você não colou aqui, mano? Vem cá, vem cá. Bonitinho. Vem. Obrigado. Obrigado. Agora deixa eu entender. Eu vou aumentar o brilho. Aqui, ó. Pronto. Só pra ver se dá pra enxergar alguma coisa aqui no escuro. Não dá também, né? Acho que não dá também. Olha lá. Fechou o bagulho. Você está aí e não se mexer. Eu vou descobrir uma maneira de abrir a porta. Ok, ok, ok. Na verdade, vai acender as luzes ali na frente, né? Eu vou escolher não me aproximar tanto. Obrigado, mano. Eu sou um neve. Você tem alguma comida? No, só se eu trouxesse o meu passarinho rosa, mano. Mas o jogo não quer isso. O jogo não quer, o jogo não quer. Eu consigo voltar? Não. A porta está fechada. Cadê, mano? O maluco pra me ajudar aqui, velho? Pô, o cara é um xerife, mano. É só ele meter a bala aqui, sabe, mano? Na porta. Não vai adiantar. Beleza. Então, calma aí, calma aí. Vamos ver, mano. A cobrinha, ela está aqui. Aí eu faço o quê? Eu faço o quê, exatamente? Eu consigo teletransportar o meu drone pra cá? Pra ele dar uma cabeçada ali na cobra, mano? Não dá, não dá, não dá. Então, o negócio é o seguinte, mano. Passa... Ai, merda, 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 merda. Merda, merda, merda. Esse jogo ama isso, mano. Esse jogo ama isso. É o jogo que ama. Ama fazer isso. Perseguição. Perseguição. Peraí, vambora, vambora. Boa. Essas estrelas sapos nunca decepcionam, parceiro. Você acha que ele te reconheceu? Agora ele sabe que não estamos no reino. Vamos pegar a peça e sair daqui. Essa é a peça? Can't sense danger. Ele pode sentir perigo. Mas não só ele, né? Eu também, mano. Espere. Eu conheço meus inimigos. Estamos sendo perseguidos. Essas saídas de ar estão interligadas. Elas refiam armadilhas perfeitas. Merda. Eu tenho certeza que é uma maneira de descobrirmos quais estão viciadas. Só precisamos descobrir como. É, né? Ah, só se eu não é que eu vou saber. Tá bom. Vamos prestar atenção. Aqui tem o bicho. Deve ter alguma coisa diferente das outras. E... Só. Só. Qual que tá viciada? Vamos ver. Qual que tá, mano? Qual que... Ah, não tem como. Não tem nada diferente nessa, mano. Essa não tem nada diferente. Ai, ai, ai. Amarelo. Olha a trilha sonora disso, mano. Caralho. Pera aí. Não tem nada diferente, mano. Aqui, ó. Não tem nenhum azulzinho aqui. Tá vendo, ó? Acho que é assim que a gente consegue ver. Oh! Pera aí. Essa daqui tá mais profunda, entendeu? Essa daqui tá mais... Mas essa também. Não tem nada a ver. É, se não tem nada azul, então dá ali. Ah, para, mano. Que isso? Que isso, velho? Já entendi. Ela tá saindo sempre da mesma direção. Independente da fileira, ela tá saindo, sei lá, acho que da segunda ou da terceira. Então, parece que a gente tem uma sequência nisso. Vamos entender se é isso mesmo. Ó, independente de qual fila a gente vá, ela sai da segunda. Quer ver, ó? Se acontecer isso aqui, a gente já sabe que... Beleza. Beleza. Temos um padrão aqui, né? Pelo menos. Ah! Se tá falando que esse bicho, ele pode sentir o perigo, então é isso. Não sentiu. Sentiu, sim. Merda. Eu vou tentar na outra. Aqui ele sente? Não. Não. Não sente. Então, bora. Ah! Valeu, passarinho, mano. Vamos ver aqui. Ah, sentiu. Ei! Só um minutinho, mano. Tá me atrapalhando. Me dá um espaço. Aqui ele sente? Ele sente? Ele sente? Tá. Aí aqui, se Deus é bom demais, não vai falar nada. Ó. Ó. Ó o radar. Não vai apitar nenhum minutinho. Beleza. É isso. Agora aqui, deixa eu ver? Mano, eu sinto que a gente vai tomar um susto tão grande. Quando eu passar de um certo nível, sabe? Do negócio, aí do nada, ele vai grudar. Vai ser uma loucura, mano. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Boa. Boa, boa, mano. Boa. Faltam quantos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa. Caralho. Presta atenção, mano. Tensão total aqui. Beleza. O negócio é ficar olhando pro lado, pra não passar. Você não pode pegar muita confiança, entendeu? Pra não invadir. Aqui tá de boa. Tá de boa. Aqui tá de boa. Tá de boa. Isso, meu garoto, mano. Mas eu passo, mano, com... Nossa, mano. Com um bagulho muito na mão, velho. Como é que tamo aqui? Como é que tamo aqui? De boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Caralho. Ô, mano. Eu tremo. Toda vez que eu passo, eu tremo. Arrepia. Boa. Ainda bem que não tem que chegar tão perto também. Vai. Ele já apita antes. Apitou. Beleza. Calma, calma, calma. Vamos ver. Não apitou. Bora, mano. É isso. Faltam quatro. Deixa eu ver esse. Vai. Acho que agora aqui a gente já pegou o esquema, mano. Já pegou um jeitão. Beleza. O outro, ó. Vamos passar direto, né? Acho que nem precisa ficar tomando cuidado, mano. É isso. O jogo não vai trollar a gente do nada. Esse é o número dele trollar. Boa. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Caralho. Beleza. Vai ser esse daqui, mano. Qual que vocês acham que é? Coloca nos comentários. Muito bem, gente. Nem li, mas eu acho que é o da direita. Tô falando, mano. Agora é o do meio. O do meio... É... O que é isso daqui? Robô. É o robô da vitória que eu faço, geralmente. Ô, meu Deus do céu. Fica aqui. Eu vou pegar esse outro cartãozinho que é uma... É uma fitinha. Beleza. Aqui eu uso roxo. Bora. É nóis. É nóis. É nóis. We are. We are. We are. System operable. System operable. Demorou. Acho que deu pra vocês entenderem que o sistema, ele tá operável, né? Coloca aqui agora. Ih, merda. Deveria... Caralho. Olha o que eu tô fazendo, mano. No computador dos outros. Deixei inoperante, mano. Agora a gente pega essa engrenagem. Essa é a parte que precisamos dessa sessão. Vamos voltar e ver se ela serve. Ah, tá. O sistema tá inoperado. É verdade. Então ele não vai sair mais. Olha... Caralho, mano. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar você. Então vambora. Beleza. O sistema, ele tá inoperante. Mas o bicho, não, né? O bicho, ele não é sistema. Olha, eu vou passar rasteira no cê. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Ô, esse passarinho é legal demais, hein? Eu vou te falar um negócio. Parabéns. Ô, sério. Você é um cara necessário, eu diria. Necessário. Vambora. Vai voltar tudo mesmo? O cara não mete um fade out, um fade in e a gente já aqui. Não, é tipo assim, mano. Vai seguindo. Vai seguindo no silêncio, mano. É isso. Então a gente volta para o... Peraí. Primeiro coloca aqui. E é isso. É isso. É isso. Ok. Então tá bom. Vambora. Vocês querem postar quanto que vai dar alguma merda em alguns segundos? Algum bicho vai seguir a gente? Vai começar a bater? Não. Viagem tranquila, ó. Quebrou as expectativas. E ele com esse sorriso de... Sorriso de... De... De uma pessoa que acabou de fazer clareamento dental, ó. Ele acordou, tirou a varelinha assim, ó. E, ó. Deu aquele sorrisinho pra mim, mano. Merda. Vamos ir para o elevador. Já vai, já. Então tá bom. Let's go. Começou a musiquinha, ó. The Last of Us, ó. Ó o Joel. Joel andando com calma. Só esperando o infectado. Olha como ele é independente. Ele vai na frente, ó. Nem espera. Que isso. Ei. Peraí. Você tem seis meses de vida. Calma. Ele vai, hein. Ele vai. E o jogo, ó. Vai deixando a gente viver. Aqui tem uma vibe meio Playstation 1, né. Eles poderiam ter melhorado um pouco mais a textura dessa ponte aqui. Mas, falando em gráfico, eu achei que eles melhoraram bastante, viu. Alguns cenários nem tanto. Tipo esse. Mas, ó. Melhoraram algumas coisinhas, mano. Questão de textura. Todo mundo pro elevator. Vamos, vamos, vamos. Beleza. E você? E você? Coloque a peça que você tem no elevador. É pra eu colocar minha peça no elevador, então? Cuidado, que ela é grande. Eu vou colocar minha peça, então, aqui, mano. Coloquei. Isso é um de três. Eu vou ficar aqui e juntar tudo. Por enquanto, talvez fique passeando por aí. E fale com a rainha quando você estiver pronto. Bom, gente. Então é isso, mano. Conseguimos, então, a primeira peça. Eu volto a fazer a coleta da segunda. Em breve. Não vai demorar muito, não, viu. Você sabe como é que é. Quando é sério, assim, mano. Eu sempre, tipo, posto um vídeo hoje. Aí o próximo vídeo, geralmente, é de um outro jogo. Pra não ficar muito enjoativo. E aí, logo o seguinte, já é. Ou, às vezes, eu simplesmente só meto o louco. E posto os três de uma vez. Pra gente acabar logo. Né? Então é isso. Obrigado. Se quiser dar like, se inscrever. Eu vou achar legal. Se não quiser, gente. Pra mim, tudo bem. Eu faço isso daqui. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.